Música Desde que eu entrei aqui na escola, talvez pelo isolamento da escola em relação aos equipamentos públicos, eu notei que os meus alunos tinham um problema de autoestima. O próprio fato de estar na periferia já traz um sentimento de abandono. Então a ideia do projeto era fazer com que eles entendam que a identidade precisa ser construída por eles próprios, através da visão deles de mundo, rejeitando os rótulos que vêm de fora. Essa sou eu, essa é o que eu quero ser todos os dias. Eu não preciso seguir padrão nenhum. Para isso a gente trabalhou com autores como Vygotsky, Bauman, Milton Santos, que discutem a relação da pessoa com o espaço, sempre pensando sobre si mesmo de uma forma crítica. Então primeiro que nós discutimos de onde eles vieram. Claro, uma vez que a gente está falando da construção da identidade no espaço escolar a partir do lugar, eu preciso conhecer um pouco da história. Quando a gente estava discutindo quais oficinas teríamos durante o projeto, eles disseram que a música é uma questão muito importante da identidade deles e que isso precisaria ser trabalhado. Aí eles falaram, professor, por que a gente não faz uma oficina de rap? Aí surgiu em parceria com a professora de língua portuguesa o desenvolvimento de uma certa modalidade de poesia, que é a poesia de protesto. Daí surgiu o chamado sarau social. As ideias eles foram absorvendo pelas discussões que nós tínhamos em sala de aula e dentro do projeto. As pessoas, elas podem até mesmo pensar que adolescentes não têm as suas guerras, mas nós temos realmente, e às vezes as nossas guerras é nos aceitar. Inclusive uma das produções captou a essência de tudo aquilo que nós gostaríamos de discutir no projeto. Quando os alunos tomaram gosto pela autonomia, pelo protagonismo, quando eles sentiram participantes, eles tomaram conta do projeto e desenvolveram de acordo com as suas próprias ideias. E isso ficou muito claro no sarau, quando eles expuseram através de seus próprios escritos aquilo que eles pensam a respeito do lugar, a respeito do mundo, a respeito de si mesmos. O mundo te influencia através de tudo. Em troca do dinheiro, em troca do lucro, sem conhecimento, vão ser todos enquadrados.